Olá, para você que acompanha o Supermercado Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. O Clube de Vantagens é um programa de relacionamento do Supermercado Ponto Novo com você, amigo cliente. Você ainda concorre a este carro no mês de setembro, mês de aniversário do Supermercado Ponto Novo. Concorre também a esta geladeira, uma igual a essa todos os meses serão sorteadas até o final do ano. E ainda pode ganhar esta casa. E no próximo sábado, vamos realizar o sorteio de mais uma geladeira. Essa pode ser a sua. Então aproveite, vem para o Ponto Novo, faça o seu Clube de Vantagens. É rápido, é fácil, é de graça. Inscreva-se no Clube de Vantagens, participe e boa sorte! Vem para o Ponto Novo! Onde é gostoso comprar? Vem pra cá!